E um acidente com um ônibus de estudantes ontem à noite, também na Raposo Tavares, só que em Presidente Epitácio, deixou 14 pessoas feridas. O coletivo voltava de Presidente Prudente com universitários que moram em Bataguaçu. Olha só, em um trecho de lentidão, o veículo bateu na traseira de um caminhão semirreboque. A gente está vendo como ficou aí a parte da frente do automóvel. Bom, as 14 vítimas leves foram levadas para hospitais de Presidente Wenceslau e também Presidente Prudente.